Agora o repórter do Povo vai para a Olímpia. Tem imagens aí? Porque moradores e comerciantes me procuraram para questionar a mudança de sinalização do trânsito da Rua do Canário entre os bairros Menina Moça e Coab 1. A via é de mão dupla e, recentemente, o Departamento de Trânsito da Prefeitura colocou um impedimento de parada e estacionamento em um dos lados da rua para evitar acidentes, reduzindo a disponibilidade de parada de consumidores. Até a marcação do sol foi feita. Tudo bonitinho, viu, gente? O problema é que isso tem prejudicado principalmente os comerciantes e gerado um transtorno para os moradores da rua, já que onde está permitida a parada de carros tem o maior número de garagens e isso acaba afastando os clientes. Eles dizem que até procuraram a Prefeitura para propor alterações, mas não foram ouvidos. Alguns deles disseram que talvez a mudança para a via de mão única com o estacionamento dos dois lados seria o mais viável. A nossa equipe está procurando a Prefeitura de Olímpia para levantar o questionamento. O que eu acredito é o seguinte, que a população tem que ser ouvida, gente. Antes de realizar qualquer obra, antes de impedir, o pessoal acha que é dono da cidade, poxa, estou no comando aqui, eu vou fazer e os outros que se lasquem. Não é assim, tem que ouvir a população, os envolvidos. Olha só, um lado da rua não pode estacionar. E aí? Aí a pessoa tem que buscar um caminho. E aí acaba prejudicando o comércio local. E também os moradores, porque tem várias garagens ali no lado que se pode estacionar. Então a gente vai ficar aguardando aí um posicionamento da Prefeitura de Olímpia para saber se é possível alguma alteração aí para melhorar para todo mundo. Eu acho que o que tem que ser bom é para a maioria, é para a coletividade. E a gente está aqui para ouvir a reclamação, ouvir o questionamento. O que a gente tem que ter a noção, ter a ciência, que ninguém é dono da verdade plena. A gente tem que saber ouvir, gente. É por isso que Deus deu dois ouvidos para a gente e uma boca. A gente tem que saber mais ouvir do que falar. Não é verdade? Ouça primeiro. Então tem que ouvir. Atenção pessoal da Prefeitura. Vamos ouvir os comerciantes e os moradores para saber se eles estão felizes com essa alteração aí, se está bom para todo mundo. A gente vai continuar cobrando aí melhorias. Tá bom? Muito obrigado, pessoal de Olímpia, pela confiança no nosso trabalho.